E aí Marquei no meio É o equilocante Tetei embaixo Tetei 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 Capa Tetei Vai sentando na pica O ritmo do paredão Tetei 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 Anu Tetei Tetei Deitei um, tá? Nossa, tomei. É, deitei. Vamo nele, vamo nele. Dá 3 e meio. Deitei outro. Contrastando com o... 3 e meio. Calma aí. Deitei outro. Deitei o chapano aqui, ó. Deitei o nosso corpo. Deitei outro. Ai, calica. Toma mais um, então. Nossa, cofetano. Deitei. 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 ormizade. Oi, robinson. Deitei. 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 Moivou pra mim. Deitei um. Deitei. 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 sucha antic rela no bueno match, tuwah vaes. Deiteita, uop. Jul cadaman lenteo que eu tô tentando mais pra la la". Nem não para, não para não. Tem esse crame, vai jogando no bumbum, vem. Nem não para, não é bom? Ai, Deus dolaro, não fui eu. Tem dois comigo. Tem dois aqui com nós, deus. Ah, vai se pro dente. Peguei um, tem dois. Tá bom. Tenta eles.